Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui alguns números da Springs Global para vermos aí se ela é um bom investimento ou não, ok? Vamos começar aqui, nós não temos os números de 2023, temos apenas um T23, porém aí não tivemos mais números depois, porém observando todo o histórico, a gente nem precisa ter números mais recentes para entendermos, vou trabalhar com os números que nós temos aqui, eu não ia fazer este vídeo da Springs porque em função da falta dos resultados, porém como ela está sendo negociada ainda e está com um volume médio bastante interessante, eu achei importante fazer este vídeo porque a função dos meus vídeos é procurar trazer um pouco de educação em relação às nossas operações na bolsa, porque com decisões mais educadas a gente consegue ter uma melhor performance, então eu comecei a fazer estes vídeos justamente para procurar explicar, muita gente nova na bolsa, muita gente aí que está buscando aprender, conhecer mais e a gente tem que aprender a observar os números e deixar as emoções e as esperanças um pouquinho de lado, então eu achei interessante fazer este vídeo sobre a Springs, independente dos fatos, porém você já começa aqui, um T23, Springs Global, alongamento da dívida de 717 milhões, então você já vê que tem uma dívida aqui, tem um assunto de dívida, e aí você vai lá no relatório do 4T22 do ano 2022, fechado já, aí você vai descendo aqui e já vê aqui algumas informações que parecem não estão muito boas aqui, incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional, então a gente já vê que não está muito bom o negócio, é uma pena porque a empresa possui marcas muito importantes conhecidas no Brasil, Brasil, a gente vê aqui Casa Moisés, M Martan, Artex, Santista que marca licenciada, também na Argentina aí, então é triste né, porém independente aí né, eu já falei das conexões emocionais que nós temos com os estoques aí, com as ações, com a bolsa, então nós precisamos deixar um pouco isso de lado e olhar os números né, então falando em números, vamos ver aqui brevemente ó, as ações um ano atrás valiam R$1,27 e agora elas valem exatamente o que valia um ano atrás, R$1,27 ó, lá no comecinho do ano aqui, 2 de janeiro 2023, ela valendo exatamente o que está valendo agora né, R$1,27 e ela teve uma animadinha aqui em janeiro, o mercado em janeiro estava um pouco animado, porém a partir de fevereiro a bolsa começou a azedar né, preocupações na economia global, bancos quebrando Estados Unidos e a partir do mês 4, as ações passaram a subir antecipando já que era da Selic, no caso dela aqui foi um movimento aí bem mais brusco né, com base em especulação ok, então o que aconteceu aqui ó, aqui no mês de junho as ações saltaram aí, a especulação ok, a parceria com a Xiem e aí isso fez as ações saltarem né, porém resiliência né, saltou aqui mês 5, mês 6 e aqui no mês 9 já estava de volta lá né, para onde estava antes e aqui saltou de novo né, vem mais notícia aqui, mais especulação aqui ó né, mais parceria com a Xiem aí, então o pessoal vai né, a galera vai avançando aí na ação né, então a gente tem que tomar aí um pouco de muito cuidado com isso porque nós não temos números né, então infelizmente aí muitas pessoas acabam perdendo dinheiro nessas jogadas, quem comprou aqui em cima ó, se alguém vendeu alguém comprou né, então a pessoa vai ter que esperar aqui né, vai ter uma gente esperando e assim é uma das maneiras que a gente perde dinheiro na bolsa né, como eu disse aí recentemente, para gente aprender a ganhar dinheiro na bolsa temos que aprender a não perder dinheiro na bolsa ok, é muito importante aprender a não perder, se você tira aí o fator né, que te faz perder você necessariamente aí já para de perder, então mesmo que você não ganhe você para de perder né, você aprende a ganhar então, então a gente tem que se educar né, temos que ver os números, não aí entra nas jogadas com base em notícias e mesmo que se concretize né, eu espero aí realmente né, que a empresa tem aí melhoras obviamente, parte operacional, aumente a receita, eu realmente espero isso, porém a situação, mesmo que isso aconteça de imediato, essa parceria aconteça, tem um caminho muito longo aí pela frente né, para a empresa, então se você olhar aqui ó, este movimento brusco aqui ó, que é no período de um ano e você olhar aquele movimento brusco ali num período de 10 anos, aquilo fica praticamente ali, basicamente nada né olhando lá um pouco mais além, a crise de 2008, realmente a crise de 2008 aí nos Estados Unidos, subprime, ela trouxe aí problemas enormes para as bolsas né, brasileiras e bolsa aí de países em desenvolvimento acaba sofrendo muito mais né, e muitas ações não se recuperaram ainda né, desde a crise lá de 2008, muitas ações, muitas empresas não se recuperaram, porém é só para entender aí né, que esse movimento aí que nós tivemos brusco em 2023, ele acaba ficando diluído aí né, com base aqui nos resultados já no histórico todo da empresa, então vamos ver os números aqui a partir de 2013, quando as ações valiam aqui o equivalente a 14 reais e 52 centavos, digo equivalente porque teve grupamento já de ações aqui, vamos ver aqui ó, de 4 para 1, então aí os investidores vão perdendo dinheiro nessa diluição toda né, então a gente se educar para ver, aí é não, mas pode ter uma esperança que a gente tiver aqui num espaço menor de tempo, a gente vê aqui as ações valendo aqui 11 reais e 50 centavos né, 2021 aqui ok, que em 2021 2021 foi um ano bem diferente aí, peculiar, porque as ações passaram a subir bastante, não somente a Springs aqui, mas ações geral passaram a subir bastante no primeiro semestre de 2021, que não fez o menor sentido porque a Selic também começou a aumentar, então virou uma competição de quem subia mais né, as ações ou a Selic chegou no meio do ano, a conta chegou né, a bolsa começou a despencar ali no meio do ano 2021 e parecia que não tinha fundo né, e a Springs também foi seguindo o mesmo movimento aqui ó, vai na empolgação né, depois não tem resultado para sustentar a alta e também não tem como, é mesmo que caia né, muitas empresas caíram ok, só que elas tinham condições aí de gerar mais receitas, gerar mais lucros para voltarem a subir e aqui nós não estamos vendo uma possibilidade com base nos números que nós estamos observando, estamos trabalhando agora como base ok, então é importante sim prestar atenção nisso, vamos ver os números lá então, aqui ó, 2013 vamos para lá, 2013 receita líquida aqui excelente 2 bi, porém com prejuízo aqui de 53 mil, 2014 aqui a receita de 2 bi 0,91 ganha aqui de 2,4% e o prejuízo reduziu, aí em 2015 a receita aumentou 8,4% e ela saiu do prejuízo para o lucro, vamos ver no gráfico aqui, 2015 ela ficou mais estável ok, não foi o suficiente para fazer as ações aí subirem, porém né, evitou com que elas caíssem mais e já aqui em 2016, 2017 as ações voltaram a subir, vamos ver aqui então, 2016 a receita aumentou 1,9%, teve um leve prejuízo comparando aí com os prejuízos anteriores e 2017 a receita a receita caiu, porém ela teve lucro né, já em 2018 e 2019 ela também teve lucro, muito interessante aqui 2018 o lucro foi bem maior, vamos ver lá no gráfico aqui, 2018 realmente apesar da correção aqui né, ela voltou a crescer aqui no final de 2018, 2019 foi um ano bastante atípico, muitas ações subiram em 2019, 2019 ela foi uma delas aqui também, independente, vamos lá ver os resultados 2019 aqui, a receita ela cresceu 3,8%, porém o lucro aqui reduziu 59% e já em 2020 aqui com a pandemia né, a receita subiu, porém ela voltou a ter mais prejuízo aqui, então a pandemia realmente atrapalhou bastante a empresa né, porque ela vinha se ajustando aqui já 2017, 2018, 2019 e a pandemia foi bem fatal aí realmente para uma empresa né, então vamos torcer para que ela consiga se recuperar, então 2019 é um ano bastante atípico, porque muitas empresas passaram a subir independente de resultados, embora que a receita da Springs especificamente tenha subido, o lucro caiu né, então aí muita gente vai pegando carona quando os ventos são favoráveis, o Ibovespa vai subindo, a bolsa vai subindo e todo mundo começa a comprar ações aí que realmente não tem muito motivo para subir com base nos próprios resultados né, a receita aumentou aqui de 2020 para 2021 e o prejuízo reduziu de menos 320 mil para menos 153 mil né, e já aqui em 2022 a receita caiu 29,2% e o prejuízo aumentou né, então estamos aí já observando os números 2022, apenas aí um trimestre 2023 que acaba aí não ajudando muito, porém as ações continuam aqui se movimentando né, então aí é importante que cada um tenha conhecimento aí, ciência dos fatos, dos números para tomar decisões informadas né, para não perder o dinheiro aí né, o dinheiro muito valioso que muita gente acaba ganhando aí com muito sacrifício vai querer fazer um investimento aí e acaba perdendo né, quem comprou aqui em cima infelizmente vai ter que esperar um tempo para talvez aí reaver este investimento né, vamos ver aqui o relatório, procurar um detalhe aqui no relatório, relatório de 2022 ok, 31 dezembro de 2022, a empresa aí possui muitos prejuízos acumulados também né, mais um ponto aí para ser levado em consideração aqui ó, consolidado 2022 ok, prejuízo aqui de 1 bi 546, então é mais um ponto aí né, para termos, para observarmos né, porque nós não estamos com resultados de 2023, então quem está aí fazendo aí movimentos na ação, está fazendo movimentações aí na verdade tiros no escuro né, porque nós não temos números algum, e os últimos números que nós temos não são muito bons né, além das especulações aí da Xi'en, então é isso que eu tenho para falar em relação a Springs Global ok, se você gostar por favor curta o vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, no mais desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a Springs que ela se recupere também, sucesso a todos, um ótimo 2024 para todos e até a próxima. E aí